Então, na verdade, não é assim que funciona, né? Aqui a gente vai para o Pratinha, né? Para o BS, é um posto que tem aqui na nossa cidade, e de lá eles mandam onde tem vaga. Aí são três cidades que eles mandam, Araxá, Ibiá ou Campos Altos. E se for muito, tipo assim, um caso de uma gravidez de risco, né? Aí eles mandam para Uberaba. Mas aí eu não sei onde que eu vou ganhar, entendeu? Da Aninha foi em Araxá, e da Maria Alice foi em Ibiá. Aí tudo depende de onde que eles vão me mandar. Eu chego lá no hospital, no UBS, com dor, com trabalho de parto, aí eles veem se eu estou em trabalho de parto e já ligam para alguém, e a ambulância me leva. Entendeu? Então, não depende de mim, essa escolha. Só se eu pagar, né, eu parto. Mas eu não vou pagar. As crianças... As crianças, gente, estudam em escola pública. Aqui na nossa cidade não tem escola particular, só tem escola pública. Nem se eu quisesse colocar em escola particular, não tinha qual. Porque é só escola pública. Entendeu? E aí eles estudam em escola pública. Gente, ó, o que que acontece? A gravidez em si está muito bem, feliz, está se desenvolvendo tudo bem, o pedido está bem. Eu não estou com aquela gravidez de risco da Maria Alice, né? A Maria Alice é uma gravidez de risco. Mas a única coisa que está sendo difícil para mim, gente, é que eu estou sentindo muita dor na coluna. A minha coluna está dando demais. E também, eu já estou naquela fase que eu não consigo dormir bem à noite. E vocês sabem que é mais para o finalzinho, né? Lá para os sete, oito meses já começa. Mas eu já comecei desde agora os seis meses, então eu não consigo dormir bem. E também pelo fato de eu ter essa bonequinha aqui. Ela é um bebezinho, gente, ainda, né? Então ela exige muito de mim. E outro também, que eu tenho mais duas crianças. Então por isso está sendo difícil, né? E então, mas de geral está indo bem. Gente, graças a Deus, a Aninha não usa mais fraldas. Já tem um tempinho já. Mas principalmente agora, que começou as aulas, ela foi assim, 100%, sabe? Ela está totalmente, 100% estraldada, graças a Deus. Se Deus quiser, gente, eu quero que seja normal, como foi das outras crianças. Eu não quero fazer uma cesárea, né? Tipo assim, só se for o último caso mesmo, para fazer cesárea. Mas eu pretendo ser normal. Gente, eu sei que essas perguntinhas são repetidas. Eu sempre estou falando para vocês aqui. Mas é porque o pessoal sempre está perguntando, né? Mas pode ser que no dia que eu falei, não viu os stories e tudo mais. Mas sim, gente, o neném ainda trabalha tirando leis da sua vaca. Só que a diferença é que ele está lá na casa do meu sogro agora, né? Meu sogro mora em uma fazenda. E lá a gente alugava o pasto, né? E aí a gente resolveu colocar as acas de leite lá. Porque fica mais fácil para o neném, né? Ele mora na cidade. E a casa do meu sogro, né? A fazenda que o meu sogro mora, é mais perto da cidade. Entendeu? Então, lá fica bem mais fácil para ele. E como o Wilker está trabalhando na obra, a gente não estava meio sem tempo também de ficar ajudando aqui, tirar leite e tudo mais. Então, era ele mesmo que estava fazendo tudo sozinho. Então, lá ficou melhor. Um beijo, meu amor. Sim, gente. Se Deus quiser, eu quero gravar, né? Todas as partes foram. Eu gravei. Até do Joãozinho eu gravei. Da Aniga, da Maria. Então, do Pedro eu também quero gravar. Pode acontecer dos médicos não permitirem eu gravar na hora mesmo, assim, né? Que o bebê está nascendo. Porque só da Maria eu consegui gravar na hora mesmo. Quer a mamãe? Você quer a mamãe? Mas a mamãe está aqui, vem cá. Mas eu vou gravando, gente. O dia é para vocês. Não, gente. Não desisti de construir, tá? A obra está parada por causa que um dos pedreiros perdeu uma pessoa da família. E está em luto. E aí ficou parada a obra. Por esses dias, né? Então, a gente está esperando ele voltar quando ele estiver pronto. Porque, gente, foi uma pessoa, assim, muito próxima dele, né? Então, realmente é compreensível. Mas, enfim, né? A gente não desistiu. A gente está firme. Graças a Deus. A gente está tendo condição. Também a gente está só esperando eles mesmo. Dando tempo para eles. O tempo que eles precisarem. Nossa, gente. Tem muito tempo que eu estou no YouTube. Acho que se não tiver nove anos, vai fazer nove anos. Agora em julho, por aí. E, assim, o que acontece? Eu, desde pequena, meu sonho era ser apresentadora de programa de televisão, sabe? Aparecer na televisão. Na época não tinha o YouTube, né? E aí, quando eu fiquei mais jovem, eu conheci o YouTube. E eu queria muito fazer igual o pessoal fazia, sabe? Eu acompanhava, na época, a Tassi. Aquele canal O Que Não Dizer. Aí, eu comecei a gravar. Mamãe. Com os 16 anos. E antes de conhecer o YouTube, eu comecei a gravar. Oi? Você gosta de gravar vídeo? Vídeo. Gosta? Gosto. Você vai ser youtuber? Vai? Vai. Ah, então tá bom. Sim, gente. Inclusive, já quero começar a organizar. Porque eu vou... A gente vai estar em abril. Eu já vou estar de oito meses de gravidez. Então, eu preciso já organizar agora. Porque eu tô tendo exposição e tudo mais. Já vou começar a organizar esse mês. O aniversário ainda não ia. Então, eu quero fazer uma coisa bem bonitinha pra ela. Porque, assim, eu ia fazer um aniversário grande pra ela no ano que vem. Né? Que ela ia fazer seis anos, igual eu fiz do Joãozinho. Só que o ano que vem, o Pedrinho vai estar fazendo um aninho. Então, dois aniversários, assim, no mesmo mês, vai ficar muito apertado pra mim, né? Então, eu vou fazer um mais bonitinho agora pra ela. Só que vai ser aqui em casa. Que eu tô construindo, né? Então, fica caro fazer em salão e tudo mais. E aí, o ano que vem, eu vou fazer com o Pedro de um ano. E aí, eu vou fazer a festa grande da Aninha de sete anos. Entendeu? Mas eu pretendo fazer uma coisa bem bonitinha pra ela. Não, gente. O meu parto mais rápido foi o da Ana. Da Ana Vitória. Eu fiquei dez horas no trabalho de parto. Comecei a passar a hora umas três e meia da manhã. E fui ganhar ela uma hora da tarde. E da Maria, eu passei mal de madrugada também. Acho que foi umas três e pouca também. E eu ganhei ela cinco e trinta e cinco. E o João Lucas, ele... Eu comecei a passar mal era meia-noite. E fui ganhar dezesseis e trinta e cinco. Uma coisa assim. Entendeu? Tudo com cinco, gente. Por que nem parece? Tudo com cinco. E os meninos... Sempre eu passo mal de madrugada. Então, vamos ver como é que vai ser o Pedrinho. Então, vamos ver como é que vai ser o Pedrinho. Então, vamos ver como é que vai ser o Pedrinho.